O Instituto Butantan revelou nesta terça-feira que a vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac, apresentou eficácia geral de 50,38% nos testes feitos no Brasil. O Butantan reafirmou o anúncio da semana passada de que o imunizante teve 78% de eficácia em casos leves de covid-19, que requerem algum tipo de assistência médica, mas não internação, e 100% nos casos moderados e graves. Nós temos uma boa vacina, não é a melhor vacina do mundo, não é a vacina ideal, é uma boa vacina que tem a sua eficácia dentro dos limites do aceitável pela comunidade científica, pela Organização Mundial de Saúde. O imunizante foi testado em 12.500 voluntários no Brasil, profissionais de saúde em contato direto com a covid-19. Durante os testes, não foram registrados efeitos colaterais graves ou reações alérgicas significativas. Não tem justificativa para não usar uma vacina, que é uma vacina adequada para o país, que é uma vacina que tem essa condição de risco e benefício, que tem o benefício de reduzir doença em 50%. A eficácia geral, que inclui os casos leves de covid-19, mas não os assintomáticos, cumpre com um mínimo de 50% exigido pela Organização Mundial da Saúde. Mas a eficácia do imunizante está muito abaixo da divulgada por fabricantes de outras vacinas, como a americana moderna, com 94,1%, e a americana alemã Pfizer-BioNTech, com 95%. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, falou sobre o preconceito em torno da vacina por ter sido desenvolvida em parceria com uma companhia chinesa. Uma vacina que foi duramente criticada pelo fato de ela ser desenvolvida em associação com a China, como se isso fosse um pecado, como se isso fosse um pecado, sendo que isso é uma virtude, porque se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos com milhões de doses prontas na prateleira, aguardando o momento do uso. O Butantan apresentou na sexta-feira o primeiro pedido no país para uso emergencial de uma vacina contra a covid-19 junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Poucas horas depois, foi a vez de um pedido similar para a vacina da Oxford-AstraZeneca, desenvolvida com a Fiocruz.